Fala, galera. Tudo bem? Professor Alisson Barros na área. Mais uma vez, nós vamos falar com uma queridíssima colega, com a Adriana. Nós vamos falar sobre a FEMIG. Adriana, seja muito bem-vinda. Adriana Torres. Tudo bem, Adriana? Oi, bom dia, gente. Bom dia, Alisson. Adriana Borges Torres, aprovada no concurso de 2009. Conta pra gente como é que foi essa história e quando você foi chamada. É, então, eu passei no concurso de 2009, mas eu só fui chamada em 2012. O concurso homologou em 2010, no meio de 2010, mais ou menos, e eu fui chamada no início de 2012. Porque, na verdade, também eu não passei dentro das vagas. Eu passei de excedente. Esse concurso da FEMIG foi um concurso muito bom, porque tinha, tipo, 48 vagas. E eles chamaram mais de 100 pessoas. E eles continuaram chamando, enquanto teve validade do concurso, eles continuaram chamando, sabe? Será que isso vai acontecer agora? Bem provável. Eu falei isso no grupo do WhatsApp há um tempo atrás, que o povo ficou com medo de não ter vaga pra psicologia. Eu falei, gente, a gente tem pelo menos uns 20 contratados na FEMIG. Então, tem que ter vaga de psicólogo. Não podemos aceitar menos que isso. Então, é uma fundação hospitalar de Minas. A gente tem uma rede de hospitais, que envolve saúde mental, urgência e emergência, maternidade, que é onde eu trabalho. E cobre o estado de Minas todo. É referência de alta complexidade do estado todo. Uau! É um lugar bom pra trabalhar? Um lugar ótimo pra começar. Pra aposentar, eu diria que não. Mas pra começar, pra ser concursado, pra ter flexibilidade de horário, uma coisa muito importante, né? Uma outra coisa, eu entrei com 40 horas, pedi redução pra 30, claro, com redução de salário. E aí, eu sigo estudando com o professor Alisson, porque eu espero passar e ter uma outra entrevista em breve. Vamos lá. Adriana, a gente conversou até um pouquinho antes e tal, e nos grupos. Ele não é um concurso fim, digamos assim, em termos salariais. É um concurso de entrada. Sim, isso mesmo. Porque a carreira da FEMIG é muito ruim, assim. Você, tipo assim, gasta 10 anos pra você começar a ter um aumento de salário plausível. Uau! Nos três primeiros anos de estágio probatório, você vê nada. Você vê seu salário e um pouquinho de gratificação, que a gente vai falar, né? Mas você não tem nada, assim. Ele não reconhece escolaridade. Se você tem mestrado, doutorado, tanto eu faço. Seu salário é base igual de qualquer outro psicólogo, qualquer outro agas, né? Que é analista de gestão, que eles chamam. Psicólogo, assistente social, tá todo mundo dentro desse analista de gestão. É muito plana, então, a carreira. É, muito plana, assim. E aí, aquela tabela que eu enviei, eu não lembro, mas eu consegui abrir ela aqui e mostrar. A tabela, assim, vai do A até o H. E você anda em uma linha. Então, a cada ano, você vai andando. Você tem que chegar até o H pra você mudar de nível. Você vir pro nível 2. Então, assim, em 12, 11 anos, né? Agora eu estou no 2B. E ainda assim, o salário, né? Tá bem defasado, porque o Estado faz muito tempo que não faz reajuste, né? Nem inflação. Então, é uma carreira muito difícil de você conseguir crescer, assim. Tem alguma expectativa? Ah, o governo vai dar 10% de aumento? 80% de aumento? Estão falando disso? É, o governo ficou devendo as últimas greves aí. A gente fez uma greve importante aí na época do Covid, porque os hospitais da FEMIG todos atenderam Covid. Todo mundo foi referência de Covid. E os hospitais, por exemplo, municipais que atenderam Covid, outros hospitais que atenderam Covid, tiveram uma gratificação. Tiveram um mínimo de, sei lá, de recompensa por estar se expondo nesse risco. E a FEMIG não deu. O que a FEMIG deu foi uma gratificação, que eu falei, da ajuda de custo, que corresponde a 50, 60 reais do dia trabalhado. Mas é uma gratificação. Então, o que acontece com essa gratificação? O dia que o governo quiser, ele retira. E isso é muito problemático, né? Porque isso não entra no salário base, você afastado de licença médica, de qualquer outra coisa, você não recebe essa gratificação. Então, o salário base, ele é me churuca, assim, né? Um salário, se você pensar nos concursos aí, que estão pagando 3 mil reais para 40 horas, ok, eu não posso reclamar do meu salário. Mas, não é um salário para você aposentar, né? Não é um concurso dos sonhos. A gratificação, ela não incorpora também na aposentadoria? E chegar naquele último nível de 10 mil é impossível, correto? Impossível, que a gente estava falando, assim. Você teria que ter 50 anos de trabalho na FEMIG. Se você considerar, assim, os 35 anos da média de aposentadoria, a gente ficaria num salário de 5 mil e pouco, 6 mil ali. De salário base, né? E considerando uma pessoa com pós-graduação, no mínimo. Para você conseguir avançar os níveis, você tem que ter uma pós-graduação. Senão, o seu salário vai ficar preso nos 4 mil e pouquinho. O que não é difícil, né? Porque fazer uma pós-graduação hoje é simples, né, Alice? Você mesmo vem falando isso aí, né? Acesse a internet e vamos descobrir uma pós-graduação simples, rápida. Uma BBB. É, isso aí. Dá tempo. Esse concurso da FEMIG é o único grande concurso na área hospitalar no Brasil nesse ano de 2023. Muita gente focacionada para a área deve procurar. O salário não é tão atrativo, mas eu tenho certeza que nós temos milhões de benefícios. Vamos falar sobre esses benefícios, essas montagens, facilidades. Quais são os benefícios da FEMIG? Então, a gente tem essas gratificações que são penduricados perigosos, né? Porque eles estão vinculados a dias de trabalho ativos. Então, para aposentadoria não conta, para férias não conta, para licenças médicas não conta, você não recebe. Mas o que é essa maior é essa ajuda de custo, que dá entre 50 e 60 reais dias trabalhado. Temos de benefício férias-prêmio. Férias-prêmio é uma coisa linda. Cada cinco anos você tem direito a três férias-prêmio. Três meses. De quanto tempo? Três meses? Três meses. São 30 dias corridos. Então, a cada cinco anos tem três meses. É relativamente fácil, se você agendar, você conseguir tirar esses dias, o que também é bom, né? Porque nem todo serviço público você consegue tirar o seu direito a férias-prêmio, né? Na FEMIG a gente consegue. Você consegue vender essas férias? Não, vender mais não. Teve um período que o pessoal vendia. Os pessoal mais antigo vendiam. Agora não é possível vender mais. Inclusive, o pessoal antigo da FEMIG vive muito bem, né? Porque eles tinham quinquênio, anuênio, o adicional de permanência. A gente não tem isso mais, não. Ou droga. É, mas tem um adicional de desempenho que é proporcional ao tempo de serviço. Então, os primeiros três anos, não temos. É o tempo de estágio probatório, né? Depois disso, começa a receber esse adicional de desempenho, que vai 0,1% do seu salário básico. Bom, mas vai crescendo todo ano. Aí 0,2%, 0,3% e assim vai, né? Hoje, o meu adicional em 11 anos já é 700 e poucos reais. Não vou me ignorar isso, né? É uma parte importante. Mas, e esse é fixo. Esse adicional de desempenho é fixo. Então, já ajuda um pouco. Mas, o que mais? Auxílio alimentação, creche, saúde. Alimentação, não temos. Mas, temos refeição em todas as unidades. Gratuito. É boa comida da Femig? É possível, sim. Ótima, não. É possível comer. Eu almoço lá todos os dias. Tem várias opções, assim, de salada e tal. Você não está em um restaurante, né? Assim, super. Mas, dá para comer numa boa. É possível. É, não, assim... Olha, tem gente que come essa comida e acha boa, entendeu? Assim, eu acho um cardápio muito restrito e tal. Mas, isso não é um problema, não, né, gente? É. É uma comida boa, assim, dá para você comer, né? Vocês percebem que nossas entrevistas, elas são sempre muito sinceras, muito honestas. Sim, é. E eu não prometi que eu ia fazer propaganda da Femig, né? Não foi isso de combinar. Não dá, não rola. Tem creche. Eu vim dizer a realidade. A creche não é para todas as unidades, né? Mas, pelo horizonte, por exemplo, a gente tem três. Mas, qualquer unidade pode acessar a creche. Então, por exemplo, eu trabalho no Odete Valadares, que é uma maternidade de referência de alto risco do Estado todo. No Odete, não tem creche. Mas, eu posso acessar a creche de outras unidades. Eu posso deixar minha filha lá e ir trabalhar. E a creche funciona de acordo com o seu horário de trabalho. Então, se você for plantonista, ok. Você tem creche. Porque é um grande problema para plantonista é creche. E aí, a gente tem creche até cinco anos. É uma creche de qualidade, assim. São professores concursados, sabe? É uma coisa bem legal. Transporte. Mas, não é para todas as unidades. Transporte não compensa. Porque desconta do salário, é aqueles, acho que é 6%, né? E aí, acaba ficando mais caro, assim, do que o seu transporte mesmo. Tem mais algum benefício que você lembre? Insalubridade. Insalubridade, tem. Temos adicional de urgência para quem trabalha em setores. Tudo isso depende do setor de trabalho da pessoa. Então, quem trabalha em setor fechado, por exemplo, TI, UTI, neonatologia, que é onde eu trabalho, aí você tem adicional de urgência. E insalubridade. Mas não são todos os psicólogos que ganham. Insalubridade é para todo mundo, mas é um valor pequenininho, entre 150 e 200 reais. E o adicional de urgência também é um valor pequeno e proporcional. Por exemplo, eu recebo o valor máximo que eu estou dentro de uma UTI neonatal. Então, eu recebo 240 reais. Mas, não são todos os psicólogos que recebem. E aí, tem uma GFs, lembrei, da GFs. Que é uma gratificação de eficiência. Também é vinculada a meta do hospital ser cumprida e meta do profissional. A gente não interfere nas metas do hospital. São coisas que vêm lá de cima para nós. Mas é possível cumprir e varia de hospital para hospital. Então, assim, o João XXIII, que é o brilho no olho da FEMIG, que é um hospital de urgência aqui de Minas, referência do estado todo. Atende trauma, queimados, tudo que você imaginar, assim. É referência do estado todo mesmo de alto risco, de alta complexidade. E aí, a GFs de lá é maior. Porque a produtividade lá é maior, os acordos lá são maiores. Então, eles recebem a mais. Mas a minha gira em torno de 300 reais. O do João deve ser uns 400, 500. Quem que é o João? E aí, é o João XXIII. É esse hospital que eu falei agora, que é referência do estado de tudo. É o hospital de emergência e urgência de referência aqui, assim. Quem é de Minas conhece o João XXIII. É porque a gente está fazendo uma coisa nacional, né? Então, provavelmente, vocês não conhecem, mas o João XXIII... O Brasil inteiro vai. Adriana, eu vou querer seguir por um caminho muito interessante. Aliás, desculpe, tem mais algum benefício? Não, acabou. Acabou. Espero que tenha em breve, né? Que eles estão... Desculpa. Eles estão querendo, né? O sindicato está tentando colocar essa ajuda de custa fixa no salário base. Então, essa é a próxima promessa aí. Aí, já melhora bem, né? Mais mil reais, mil e pouco reais no salário base ajuda bastante. Tem estrutura para trabalho? Tem. Não é um problema da Feming, não. A gente tem sala para atendimento, a gente consegue atendimento ao leito, assim, com uma equipe multi que dialoga, né? Assim, tem uma estrutura... Funciona. Isso funciona? Funciona. É, funciona bem, assim. Ah, bom. Principalmente nos hospitais maiores, assim, que a Feming tem hospitais pequenos, assim, em municípios pequenos, tipo Santa Luzia, que é um município aqui perto de Belo Horizonte, região metropolitana. Aí, a estrutura fica um pouco mais... Mais deficitária. Mas não é uma coisa que vai prejudicar um trabalho de um psicólogo, não. Maravilha, maravilha. Sempre que eu faço essas entrevistas, e quando é no campo da saúde em especial, pergunto se funciona e tal, porque às vezes a gente tem a ideia de fora de que é... Não, tudo funciona, quando chega lá dentro, desanima um pouco. Ah, não. Eu quero trabalhar com você. Perdão, pode falar? Não, pode falar. É bem legal, assim. Dá para ir. A estrutura não prejudica o trabalho de psicólogo. Nós temos três pontos para trabalharmos. Primeiro, eu quero falar com você sobre o concurso em si e para quem não é esse concurso. depois sobre as áreas possíveis na área da psicologia. E, claro, para terminarmos, eu quero falar com você sobre o seu trabalho na neonatologia. Você trabalha na UTI, correto? Isso, UTI neonatal. Bebês nasceram, prematurinhos, bem pequenininhos. Eu acolho a família. Toda a família. Família extensa. Só? Só, é. Caraca. Para quem não é esse concurso? Quem não é? Bom, trabalhar na área da saúde, em hospital especialmente, é atender o sofrimento de uma outra pessoa. Então, UTI neonatal, poxa vida, nós temos um risco de vida. Um bebê que nasceu prematurinho, nos hospitais gerais, você vai atender ao sofrimento, é uma tentativa de auto-extermínio. São coisas, assim, que precisam de uma intervenção imediata e que estão ligadas ao sofrimento humano. É uma escuta da psicologia muito específica. Você não vai lá, assim, mãe feliz, bebê feliz, você não vai ser chamado. Psicologia é chamada para notícia ruim, para óbito, para essas coisas, né? Para todos os hospitais dentro, para toda a rede hospitalar. Então, para quem não é, para quem acha que vai chegar lá, sentar a bunda na cadeira e ficar em uma administrativa. Não é. É para assistência mesmo, o concurso da FEMIG. Então, você vai estar dentro do hospital. Atendendo. Eu já desisti desse concurso, não vou fazer mais essa prova, não. Tchau. Não dá, não. Eu sou professor, eu sou professor. É. Esqueci. É isso, assim, é a assistência. A assistência hospitalar é puxada, porque, assim, você não é chamado para boa notícia. E a gente trabalha hoje com um déficit importante de psicólogo. Então, você é chamado e você sai de, correndo de um CTI adulto para correr para um CTI neonatal. Ou você vai correndo para um momento, uma sala de parto. Às vezes, a gente atende dentro do bloco, lá na sala de parto. Nossa, teve uma intercorrência, o bebê não ficou bem, a mãe não ficou bem. Corre lá dentro do bloco. Também veste roupinha, põe uma toquinha, põe um trem, transforma lá em um astronauta, quase entra lá no bloco também. Então, para quem não é, é para quem acha que a assistência é fácil, é lidar com diversão. Temos grupos, temos outras coisas, mas a área da assistência no hospital é mais pesadinha. É bastante puxado. Tipo, você tem que estar mobilizado o tempo todo para atender o sofrimento. Isso. O concurso, ele não limita para quem teve residência na área, teve experiência na área, para qualquer pessoa, inclusive para quem terminou a faculdade agora. Acabou de terminar, ou nem terminou, está prontinho, pode vir. Não tem linha teórica específica, eu faço muita entrevista com estudante, eles fazem visita técnica no hospital, aí tem a parte divertida, a gente faz visita técnica, nós temos residência no hospital, então a gente tem muito estudante, aí eles sempre perguntam, precisa ser psicanalista? Não, não precisa, você precisa passar na prova do concurso. A sua linha teórica, você vai trabalhar com o embasamento dela. É tão bonitinho quando eles chegam com essas perguntas, meu Deus do céu. É assim, nossa, e aí você teve que fazer uma especialização em hospitalar e tal? Não, não tive, não tenho uma especialização em hospitalar, não tenho, e não sou psicanalista. E não serei, mas faço meu trabalho muito bem. Pois é, pois é, é aquela cabecinha da academia, que a gente sai muito bitoladozinho e tal, e começa a pensar, a gente tem um mundo de trabalho aí fora, um mundo, mundo, mundo. Sim, sim. Adriana, em quais áreas possíveis o psicólogo pode trabalhar? Vamos ver se eu consigo me encaixar em alguma, me convença a fazer essa prova. Vamos, sim, eu falei do hospital, mas eu falei bem pensando no hospital geral, que é a maior parte dos hospitais da Feming, são hospitais gerais. Então, aí, tem o João Estreis, que é referência estadual, então, tem trauma, tem especialidades clínicas, cirurgia, tudo isso, ortopedia, todas essas coisas. Mas tem também a área de saúde mental, por exemplo, o Raul Soares, é da Rede Feming, a gente tinha o Galva Veloso, mas fechou, né, que também é referência à saúde mental. Então, é no hospital de internação breve ou de ambulatório em saúde mental, que aí também é bem diversão, né, e a gente não está falando de só uma pessoa com um sofrimento tão físico, né, a gente está falando de intervenções aí na área de saúde mental, paciente psiquiátrico, que necessitou de uma intervenção breve, então, tem o Raul Soares. Tem grupos, tem atendimento individual? Tem, individual, grupo, família, né, a gente faz isso em todos os hospitais, todo mundo faz, individual, grupo e família. independente de qual contexto você está ligado no hospital, a gente faz individual, grupo e família. E, deixa eu ver o que mais. Aplica teste? Não tem justiça gerais, saúde mental, oi? O psicólogo trabalha... Oi? Nenhuma unidade, a gente tem teste. A gente não faz psicodiagnóstico, né, assim, então, não é uma coisa, a gente faz intervenções pontuais, assim. Por que que vocês não fazem psicodiagnóstico? Me ajuda, Me ajuda. Não é nossa função, né, pontual ali, um acolhimento àquele momento, é uma pessoa internada, né, que vai para o céu da manhã, depois, né, não é isso, uma proposta, né, não é um psicodiagnóstico, né. A gente faz muito encaminhamento para a rede, que aí as pessoas, às vezes, confundem. Ai, mas você não fez um diagnóstico, fez encaminhamento para a rede? Claro, eu não preciso fazer um diagnóstico para dizer que aquela pessoa precisa ser acolhida lá fora, que ela precisa de um acompanhamento ambulatorial, né. O momento do psicodiagnóstico é quando chega na rede. Isso, né, se for necessário, para fora do hospital, não é aqui dentro que a gente vai fazer isso. Isso é muito bacana, esse momento de cada coisa, de cada situação, de cada pessoa dentro de um processo, uma equipe multidisciplinar. Isso. Ai, eu me sinto aqui com a alma lavada, porque assim, como diria o professor Raimundo, o salário, mas o trabalho é bonito, o trabalho é bem feito. Sim. Tu consegue ter uma noção mais ou menos de quantas pessoas você já atendeu até hoje? Nossa, impossível. Impossível. Tem dia que pule igual pipoca, né, mesmo, e sei lá, em seis horas, porque a minha carga horária é reduzida, né, em seis horas, sei lá, eu atendi dez pessoas, na hora que o dia acaba eu estou louca lá e tenho que evoluir, tenho que fazer um registro no sistema lá de todos os atendimentos. Então, a gente tem um sistema que contabiliza esses atendimentos. Mas tem dias mais tranquilos, você atende duas, três famílias, tem dias que atender duas, três famílias não é porque foi tranquilo, é porque às vezes teve um óbito, alguma coisa, então você ficou, não é quantitativo, é qualitativo esse atendimento, então vou arrastar uma manhã inteira com uma família acolhendo ali. Uau. É notícia ruim, né? É. Dá para trabalhar, então, só para a gente fechar esse ponto, com saúde mental, dá para trabalhar com ortopedia, o que um psicólogo faria num campo de ortopedia, foi o campo que eu me interessei, tem uma dívida nessa área. Nossa, muito legal, assim, porque às vezes tem algum trauma, precisa de uma cirurgia, vai fazer uma amputação de membros, temos lá aquelas coisas de dor fantasma, né, então temos uma intervenção bem legal em um acolhimento da psicologia que acompanha esse pré-cirúrgico e pós-cirúrgico desse paciente. Que massa. Bem legal, assim, às vezes a pessoa chegou na urgência lá, vai precisar de fazer uma cirurgia, vai fazer uma amputação, alguma coisa, e a pessoa, ela não quer fazer, mas tem às vezes alguma coisa por trás disso, assim, por exemplo, lá eu tive um paciente, ele foi amputar a mão, mas ele era sogueiro, falou assim, eu acabei minha vida, como que eu vou fazer isso, sabe? Então, assim, a gente não vai lá para dizer assim, olha, você tem que amputar a mão, a gente vai lá para ouvir o que está por trás disso, porque ficar falando sobre a necessidade da cirurgia, quem fala é o médico. Mas a gente vai lá acolher esse sujeito e entender, olha, por que isso, por que você está preferindo morrer a fazer essa cirurgia? E ele vai dizer da importância dessa mão, da importância de tudo, assim, então tem um atendimento bem legal, assim, da psicologia, que às vezes as pessoas não se, principalmente assim, dentro de um hospital, as pessoas estão muito focadas na dor física, então o médico vai lá escutar, só fala assim, meu filho, você vai morrer, você não vai tirar sua mão? Mas não escuta o sujeito dizendo, poxa, eu preciso dessa mão no meu trabalho, essa mão é minha vida, né? Então, e aí quando a psicologia chega e pega a história do sujeito, assim, e traz para a equipe multi, é muito importante, assim, a gente trazer o sujeito para a realidade, assim, ser mais do que uma mão, para um ortopedista, então a gente traz a história de vida desse sujeito para a equipe multi, assim, é um papel bem legal. Que maravilha, nossa, eu me arrepio todo quando você fala isso, e deu certo a cirurgia? É, deu, deu certo a cirurgia, ele teve que afastar, ficou um tempo, fez readaptação, aí a gente não acompanha muito o pós, né? Porque a gente faz a intervenção hospitalar, assim, né? A gente não faz um ambulatório de acompanhamento desses pacientes, mas, deu certo, fez, era a vida dele ou a mão, né? Foi bem difícil para ele, acompanhamos esse sofrimento lá, trabalhamos, elaboramos outras possibilidades, né? Que baita responsabilidade, Adriana, que baita responsabilidade. Como é que foi o seu, antes de nós falarmos onde você está agora, vou botar uma outra pergunta no meio do caminho. Como é que foi o seu percurso até aqui? Tu entrou onde, começou a trabalhar com o quê e como é que tu chegou na UTI? Bom, eu entrei no, no Galba, na psiquiatria, eu vim na minha experiência, assim, que eu formei, eu fui para a psiquiatria, eu trabalhei em CAPS, né? Que é o, faz regime de urgência, mas não faz, né? Uma internação prolongada e aí eu fui para o Galba Veloso fazer, atender crise, mas com internação, necessidade de internação. E o Galba era referência do Estado todo. E aí, só que com o projeto, né? Claro, o Galba trabalhava com humanização, mas a gente tinha um projeto de deshospitalização, a gente tinha um projeto de fortalecimento da rede no território, né? Que é o muito bonito, mas que não ocorre, na verdade, ainda, ainda, né? E aí, o Galba foi diminuindo o leite, fazendo um fechamento gradual, fazendo transição, né? Desses pacientes, que às vezes a gente tinha pacientes internados, a gente às vezes não sabe, a gente tinha pacientes internados que não tem família mais. Então, a gente fazia junto com o Estado um projeto de volta para casa, para poder, esses pacientes serem acolhidos em instituições de longa permanência, né? Em outras instituições que não hospital, para que eles pudessem ter um pouco mais de vida. Então, foi fazendo um fechamento gradual de leitos, foi diminuindo, e aí, eu resolvi mudar também de área, e fui para a maternidade, porque eu também tive uma filha nesse caminho. Não é traumático, não? E aí, falei, gostei, muda tudo. Aí, voltei? Voltou, tive a impressão que travou, né? Bom, então, aí, quando eu fui mãe, eu resolvi trabalhar na maternidade, porque eu vivi um puerpério maluco, e eu não estudei isso na faculdade, e aí, eu falei assim, nossa, vou mudar de rama, aí, vou trabalhar com saúde mental materna, porque esse negócio aí precisa ser dito. E aí, fui para a maternidade, cheguei lá, não era bem o que eu pensava, é claro, né? Porque, eu pensei que eu ia trabalhar mais com saúde mental materna, eu atendo, óbvio, a gente tem casos de depressão pós-parto, tem muitos transtornos psiquiátricos em pós-parto, principalmente porque eu tô dentro da UTI neonatal, então, a gente tem maior prevalência de transtornos psiquiátricos maternos quando um bebê fica hospitalizado em estado grave, né? E, no geral, esses prematuros, então, é uma mãe que veio prematura, tem outras coisas aí, né, relacionadas. Então, eu atendo saúde mental materna, mais, é menos do que eu pensava, assim. E, e aí, eu fui pra neonatologia, porque eu queria trabalhar com as mães, né, pensar em saúde mental, então, eu faço hoje grupo de acolhimento, as famílias dos bebês internados, então, aí é aberto, quem quiser participar, porque a gente, às vezes, exclui vó, avô, tio, vizinho, às vezes, a pessoa que, é a pessoa de referência que vai ajudar essa mãe nos cuidados, participa também desse grupo, nem precisa ser parente, é quem a mãe quiser trazer pro grupo, faço um atendimento individualizado de todas as famílias desses bebês internados, de acordo com a demanda deles, tem família que não quer, ok, tudo bem, a gente tá à disposição, né, e faço esses atendimentos de intercorrência, no geral, de notícia ruim, mas tô na Anel há quatro anos, quatro anos, e não quero sair, não, é, eu imaginei, não é, a visão que eu tinha, né, antes de você explicar aqui, ficou brilhante, agora eu quero trabalhar junto com você, não quero mais ir pra ortopedia, é, não é, sei lá, imaginei algo traumático, você acabou de ser mãe e tal, e vai pra uma área onde você vai falar de morte de crianças, de bebês e tal, não seria pesado isso, é no dia a dia pesado, como é que é? É pesado, mas vamos lembrar que o TI é lugar de vida, tem uns intervenções ali, né, é lugar de vida, a gente tem uma baixíssima taxa de óbito, e outra, eu vejo esse bebê saindo lindo, feliz, fofinho, no colo da mãe, né, então assim, é brilhante o trabalho, assim, a gente vê a evolução desse bebê, ó, às vezes a gente tem bebês muito pequenos, não tem nada a ver com psicologia, que eu vou falar, mas a gente tem bebê de menos de um quilo, gente, que nasce e sai feliz, alegre cantando lá no colinho da mãe, entendeu? Pra aquela família, então o TI é lugar de vida. E uma outra coisa que eu faço é cuidar dos paliativos neonatais, não se assuste, e cuidar dos paliativos também é vida, é trabalhar enquanto existe vida, então é permitir uma assistência integral a essa família de um bebê com prognóstico não curável, né, mas que essa família vai ter toda a assistência de uma equipe multipossível enquanto esse bebê tiver vida. Nossa, Adriana, eu tenho dois sonhos agora, o primeiro é que a FEMIG faça a recomposição salarial do jeito que vocês merecem, porque... Também quero. Tu tá me falando de uma... de níveis plurais de complexidade, de... sei lá... acho que... Vocês trabalham com neuropsicologia? Tem neuropsicologia também? Dentro do João tem uma equipe que faz atendimento específico pra neurocirurgia, né, não faz teste, mas faz aqui acompanhamento. Faz reabilitação? Faz reabilitação. Pronto. Nunca fiz, mas sei que faz. Então tem um pessoal que faz. O João faz. Cara, vocês não devem nada em relação à Rede Sara, por exemplo. Eu queria muito que vocês tivessem a remuneração dos psicólogos da Rede Sara. Ah, também. Meu segundo sonho seria ver você escrevendo sobre psicologia hospitalar pra que eu pudesse usar seus escritos pra dar aula pra concurso. Tá em construção. Ah, que coisa boa! E você vai me falar. Assim que terminar você me fala. Por favor, eu compro. Te mando. Faço propaganda. Te mando, sim. É sofrido dar aula pra psicologia hospitalar. É sofrido. Quando a gente pega as questões das bancas e tal. Enfim, acho que as próprias bancas desconhecem metade do que você falou aqui. Isso, né? Assim, você vê o concurso. Às vezes dá um pouco de medo. Você fala assim, gente, o que é isso nesse edital? O que é isso que você está fazendo aqui? É, exato, exato. Bora falar sobre isso. O trabalho é outro. Onde que esse povo está com a cabeça? Quem faz o edital não conhece da área? Não, sabe nada da assistência. Sabe nada. É regra. Deixa eu até pegar aqui o edital. Bom, o meu edital, enquanto você vai pegando, eu vou falando. O meu edital foi bem diferente desse. O meu edital tinha um foco mesmo na assistência. Foi a Fundep que fez em 2009. Não foi a prova mais bonita do mundo, mas tinha muito de psicopatologia, tinha muito de saúde pública. não tinha informática, não tinha atualidade, não tinha raciocínio lógico. Tinha legislação de SUS, português, óbvio, com um peso importante que precisa ter mesmo. E muita saúde mental, muita saúde, psicologia clínica. Caiu o psicodignóstico, aquele livrinho da Juremia, eu tenho ele lindo ali ainda. Até hoje. Não consigo desapegar dele. Tem um material ótimo do psicologia nova falando de psicodignóstico pra jogar aquele livro fora, mas não consigo. Ele tá lá na minha estada. Aí, então, caiu muito psicodignóstico, as provas, teve a questão aberta, foi voltada pra saúde mental. E a outra questão era de psicopatologia específica, assim, uma coisa bem específica do Dalgalar Rondo, assim, um cantinho de página lá e tal. Matou a galera. Ai, que legal, que legal que você falou isso. Porque, assim, eu tô com o edital aqui aberto, aí tem a parte básica, tem uma força razoável no campo da saúde mental. Deixa eu ver aqui. Hospitalar. Vamos falar besteira. Não tem a disciplina, o conteúdo de psicologia hospitalar no concurso da FEMIC, que é 99% do trabalho. É uma fundação hospitalar. E não tem o conteúdo. Não tem o conteúdo hospitalar. Não tem o conteúdo. Aí tem, ó. É difícil. E a banca é a fundação FGV. Então, o que aconteceu foi o seguinte. O pessoal do hospital falou, olha, faz o concurso. A FGV falou, eu faço, vou usar o que eu já tenho. Então, tem uma ênfase em saúde mental. A fundação Getúlio Vargas, ela tem uma ênfase enorme em saúde mental. Então, provavelmente, na prova de vocês, nós vamos ter, sei lá, um quarto, pelo menos um quarto da prova voltada pra saúde mental. É o esperado. Dalgala Rondo não cai mais em praticamente nenhuma banca. Então, as coisas mudam ao longo do tempo. Eu tenho esse levantamento da FGV. Fiz ontem uma aula pro TJ do Rio Grande do Norte. Maravilhosa. E, assim, o edital, ele é vocacionado pra saúde mental. E no pouco que tem. Aí tem psicodiagnóstico, sempre cai. Teorias e técnicas psicoterápicas, vai cair psicanálise e tal. É uma coisa meio estereotipada. Quem esperar. É um copia e cola, né? Assim, aí eu tenho um edital pronto aqui. Pode deixar. Não interessa pra onde é, não. Eu tenho esse edital pronto aqui. Posso usar. É. É. É uma área B, né? A psicologia geralmente é considerada uma área B nos editais. E aí o pessoal parece que não se preocupa muito em atualizar esses conteúdos. É a regra do jogo. O que a gente faz? Chora? Imposição fetal? Não. O que a gente faz? A gente enfrenta. É assim. É o que tem pra hoje, né? Você quer um concurso? É o que tem pra hoje. Exato. É o que tem pra hoje. Funciona. Dá certo. Adriana, me fala mais sobre a FEMIG. Tem algo que você, sei lá, lembre que não foi falado ainda? Bom, tô conseguindo lembrar, não. Se você quiser ir me mandando perguntas aí, num brainstorm aí, não tô... Deixa eu ver aqui. É assim, ó. Tem, lembrei. A lotação. Teve essa pergunta no grupo, unidade lotação. Porque não é só Belo Horizonte, a lotação, né? Tem municípios do interior. Na minha prova, lá em 2009, quando eu fui chamada em 2012, a gente fez... Eles colocaram setores de lotação onde tinha vaga e escolhiam de acordo com a classificação. Não foi... Não sei se esse vai ser assim. Se vai ser por município, se vai ser aberto. Eu não vi esse edital direito, né? Assim, só passei o olho nele. Então, eu não sei se vai ser assim a lotação. Mas a gente tem mais vaga em região metropolitana de Belo Horizonte. E aí tem uma unidade em Três Corações, que é interior de Minas. E a outra que é mais longe, que é Juiz de Fora. Barbacena, aliás. Ah, Barbacena. Clássico. É. O hospital de Barbacena. Aí tem... Em Barbacena, hoje, a gente não tem hospital psiquiátrico ativo, né? A gente transformou em outra coisa, né? O que tem lá hoje é uma residência terapêutica. e um hospital geral clínico. É. A história de Barbacena tem que ser estudada na faculdade. E a gente não estuda. É. É isso aí. São 853 municípios em Minas Gerais. A FEMIG consegue dar conta disso? Como? Não dá, né? Ah, tá. Ok. Bom, mas é assim. A gestação, por exemplo, de alto risco, onde eu tô, né? Gestação de alto risco. Às vezes, a pessoa é lá do norte de Minas. Tá longe aqui, tá. 10 horas, 11 horas de Belo Horizonte. Então, a gente tem uma casa de apoio e a sua gestante fica internada aqui. Ela fica nessa casa de apoio. É. Recebendo suporte da equipe hospitalar, mas ela não tá internada, ela pode receber visita. Só que, por exemplo, se ela não consegue ir e voltar do município, ela tem esse suporte aqui. É. O município faz muito transporte fora do domicílio, né? Assim. E, por exemplo, o João 23, que é essa referência estadual de tudo, clínico grave, né? De alta complexidade. Eles têm, inclusive, helicóptero, que a gente tem o MG Transplantes também. Nossa, esqueci de falar, que tá dentro da FEMIG. Tem um helicóptero, então, faz transferência, o bombeiros faz transferência de helicóptero pro João 23. Todo dia, baixa um helicóptero lá. e a equipe tá lá em cima. E o MG Transplantes tem psicólogo pra abordar a família logo depois da notícia. Nunca atendi no MG Transplantes, espero não precisar de ir pra lá, porque, por mais que seja um trabalho de acolhimento, eu não quero fazer esse acolhimento na vida, não. Você tá vocacionada já? Tá bem onde tá? Fiquei na NEL, vou ficar lá até eu passar, se Deus quiser, em um TSE aí que tá chegando. unificado. Uma vai ser minha. Tá chegando. Defensoria Pública de Minas Gerais, quem sabe? Também pode. Também pode. O Ministério Público, eu fiquei lá na beiradinha, eu classifiquei, hein? Vamos ver aí. Que legal. Que legal, que legal. Tá chegando. A gente tá falando disso pra mostrar a realidade da psicologia no Brasil. Tem concurso que é um concurso escada. Você fica lá um tempo e a Femiga vai te dar essa base de você poder trabalhar, por exemplo, seis horas, você tem um mínimo ali pra pagar as contas direitinho e poder sonhar. Eu acho que é isso. A Femiga é concurso escada. Pô, você vai lá, entra 40 horas, pede redução de carga horária, igual eu fiz, olha, eu posso trabalhar de 7 a 1 ou de 1 a 7, posso no meu horário, pode ser o horário que eu quiser. O hospital funciona 24 horas, só não vale de madrugada. Mas a gente tem, por exemplo, psicólogo no hospital que entra seis horas e o outro sai 22, porque tem vários turnos, né? Então, assim, a pessoa prefere estudar de manhã e vai trabalhar à tarde, tudo bem, ok. Isso não é um problema. Tem gente que prefere trabalhar de plantão, vale plantão, vale plantão também, porque o importante é ter cobertura no hospital. Se a pessoa trabalha em plantão, ela passa quantos dias sem trabalhar depois? Se ela for 30 horas, trabalha um dia, folga 2. Se for 40 horas, é quase 1 para 1. Bom, bom, vantagens, então, olha aí, a gente está descobrindo. Tem o plano de saúde, não tem? IPS? Tem o IPSENG, tem o IPSENG, que é o Instituto de Previdência, né, de Minas. Ultimamente, está bem ruim a assistência do IPSENG, porque está muito sobrecarregado, assim, você não consegue marcar especialidade, não consegue marcar nada, mas é 3% do salário base, você pode colocar seus dependentes, sua família inteira. Bom. Eu optei por não ter, é voluntário, a sua adesão. Não é obrigatório, não? Não, é voluntário, né? Legal, legal. Adriana, para quem está começando a estudar para concurso, que dica que você daria para passar nesse concurso da FEMIG? Além do curso do Psicologia Nova? Isso aí que eu ia falar, Psicologia Nova, gente, não existe estudar para ali, mas não, você vai abrir um livro e aí você não sabe o que é FGV, não adianta nada, você pode decorar o livro, você não sabe o que é FGV, você não vai conseguir enfrentar a prova, né, assim, que eu faço hoje, é fazer muitas questões da banca e voltar nas minhas referências para eu poder conseguir saber o que a banca gosta de cobrar, como que ela cobra, porque às vezes você sabe o conteúdo, mas não sabe responder, porque o jeito que a banca cobra pode ser esquisito, você pode chorar, sentar e chorar, mas é o que tem, você vai ter que responder aquela questão ali do jeito que está, né, então, assim, eu realmente indico fazer cursos, porque se você sentar e estudar para um livro, você não vai conseguir não. Boa, é pesado, a voz da experiência falando aqui, a prova vai ser no dia 17 de setembro, 17 de setembro, são 10 vagas, tem muito tempo, 10 vagas para a escuta, geralmente mais vagas, né, igual eu falei, nós temos pelo menos 20 concursados de psicologia, não podemos aceitar entrar menos do que isso, na minha época, quando eu fiz o concurso, eu fiquei de olho em quantos contratados, que eu falei assim, nossa, se chamar menos do que isso aqui, eu não aceito, não aceito, eu tenho um contratado no meu lugar, chamaram, não, chamaram mais de 100, chamaram mais do que o dobro de vagas. Nossa, bom demais, bom demais, vamos torcer para que chamem mais, né, porque são 10 vagas, mais cadastro de reserva, remuneração inicial aqui, a inicial, é 3.812,95, então, é um salário inicial, é um salário inicial, as inscrições vão até o dia 25 de julho, língua portuguesa, raciocínio lógico, tem curso no nosso site, com um professor lindo e maravilhoso, e o Diego Ribeiro, também é outro professor, somos dois professores, atualidades, que é difícil de estudar, é difícil de estudar, legislação especial, específica e psicologia, não tem muito conteúdo, se nós pararmos para comparar com outros concursos, então, assim, quem é de Minas, ou quem é de fora, quem é vocacionado para a área, quem terminou residência, minha recomendação é que pense com carinho, em fazer esse grande concurso, vale a pena? Vale, vale sim, concursos cada, vale muito a pena. É, é desse jeito. Maravilha, Adriana, tem mais algum ponto, que você quer abordar aí, para a nossa fantástica audiência? Ah, eu espero em breve, dar minha outra entrevista, só isso que eu quero dizer, assim, continuo estudando, mas eu fiz o concurso 2010, fiquei sem estudar, né, depois que eu passei nesse concurso, eu fiquei sem estudar, e aí, agora eu voltei ano passado, e estou na fila. Vamos lá, vamos lá, vai dar certo. Está chegando perto, no Ministério Público de São Paulo, já chegou. Estou chegando, estou classificando ali, não estou ficando dentro das vagas, mas da FEMIC também eu não fiquei, né, mas é diferente, porque a FEMIC tem alta rotatividade, realmente uma expectativa de chamar mais gente, né, e tribunal, o Ministério Público não vai chamar 100 pessoas, mas ok, estou chegando. Eu gosto de ver, e tenho que terminar essa entrevista falando isso, da forma como você tem uma cabeça boa, né, a maturidade que você tem para esse tipo de situação. É isso, você entende bem as regras do jogo, e eu quero que quem está nos vendo agora, consiga também entender essa regra do jogo, porque fica tudo mais fácil, não está nada entregue, claro, mas assim, você não romantiza com absolutamente nada, você entende o papel da psicologia, o papel do profissional psicólogo, o que é um concurso meio, um concurso escada, e espero que vocês passem, e vão lá pegar no pé da Adriana. Adriana, e agora, o que eu faço, como é que eu trabalho? Fui para transplante. Estou à disposição. Adriana? Eu transplante, eu não vou querer, não vou poder muito ajudar, mas estou aqui, eu posso acolher a pessoa também, e falar assim, ô colega, vamos ver se tem vaga no Odete, vem trabalhar comigo e tal. Está aí, olha que coisa legal, até eu me encantei, viu, eu achei que eu não ia me interessar por nenhuma área, não quero mais ortopedia, estou decidido. Legal, maravilha Adriana, valeu, qual que é o seu, deixa eu anotar aqui, não poderia terminar sem falar isso, qual que é o seu Instagram? Vixe, eu não tenho Instagram profissional, gente, vergonha, né, eu tenho o Instagram lá para acompanhar redes sociais de concurso, e afins. Ela está nos grupos de Minas Gerais, gente, é só procurar ela lá. eu estou no grupo, pode lá me acessar, e estou por aí. Pronto, hoje minha deslexia está atacando, eu estou trocando toda hora as palavras e as letras aqui, aí toda hora eu estou travando, mas enfim. É sábado de manhã, né, você não é concurso. Bom, travou um pouco agora. Eu quero mais, eu estou desde seis horas, estudei, recordei. Ok. Vamos, né? Não, deu certo, deu certo, ainda bem que está no finalzinho da entrevista. Adriana, muito obrigado, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, e é isso, a gente continua se falando, viu? Tá joia, estou às ordens, espero te ver em breve aí. Valeu, gente, um abraço para vocês também, muita luz no caminho de vocês, na jornada que vocês escolherem para vocês, independente de ser no campo dos concursos ou não, tem que romantizar menos, trabalhar muito mais e ouvir quem já está na área, isso vai fazer parte. Um abraço, gente, tchau, tchau. Bom dia aí, gente, tchau, tchau, bons estudos. É isso, mais uma entrevista aqui no meu, no nosso Psicologia Nova, e nós nos vemos em breve. Tchau. 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 Tchau.